De toda a mitologia dos Lanternas Verdes, a noite mais densa é o evento mais importante de todos. Presente no juramento feito pelos Cavaleiros Esmeralda desde a sua primeira aparição, na revista Showcase nº22, esse seria um gigantesco evento em que o mal se insurgiria contra o universo e com seu poder conseguiria apagar da existência toda a vida, numa noite tão densa que nem mesmo os anéis do poder seriam suficientes para iluminá-la. Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia e hoje você vai conhecer a primeira parte da nossa série de vídeos especial falando sobre o maior evento da mitologia dos Lanternas Verdes, a noite mais densa. Capítulo 1 – Antecedentes Para entendermos bem como aconteceu a noite mais densa, é preciso que saibamos alguns fatos. O primeiro é que há bilhões de anos no passado, o cientista Malthusiano Crona voltou no tempo para desvendar o maior segredo da ciência, a pergunta de onde viemos, destinada a descobrir sobre a criação do universo. Para isso, ele criou uma máquina do tempo e conseguiu voltar ao passado, mas por conta de um erro em seus cálculos, ele também acabou apagando todo o passado do universo. Esse ato fez com que o mal entrasse em nosso mundo, infectando diferentes formas de vida. Mas apenas na revista Cris nas Infinitas Terras nº 7, entenderíamos qual era esse mal que Crona gerou no mundo. Ao voltar no tempo, o cientista criou a dimensão da antimatéria, que ocasionalmente levaria a criação do planeta Quart à base dos Lanternas Amarelos e da criação do poderoso destruidor, o Antimonitor. Porém, o Antimonitor logo seria derrotado ao tentar destruir todo o universo, sendo vencido pela união dos poderes de centenas de heróis e vilões, no arco épico conhecido como Cris nas Infinitas Terras. Entretanto, anos mais tarde o vilão retornaria durante o arco Sinestro War e acabaria a atacando e ferindo dos Guardiões do Universo, o deixando com sérias sequelas, e a partir desse dia fazendo com que ele fosse conhecido como o Scar. Sendo assim, a volta no tempo de Crona desencadeou o evento cósmico conhecido como a noite mais densa, frase inclusive incluída no juramento feito pelos Lanternas Verdes. Os Guardiões do Universo sempre souberam que esse evento chegaria, mas preferiram ignorá-lo, por nunca achar que realmente chegaria um evento tão poderoso que o seu poder não seria páreo o suficiente para detê-lo. Assim, o primeiro Lanterna a acabar sabendo sobre esse evento altamente protegido pelos Guardiões, no livro de Owa, foi o Lanterna Verde Abinsu, que o descobriu após realizar uma missão no planeta Esmalte, a prisão dos maiores terroristas da galáxia, as cinco inversões, e recebendo algumas previsões do futuro, como o fim do Universo na noite mais densa, e até mesmo sabendo como seria a sua morte. Sabendo agora sobre o final do Universo, Sur passaria a procurar por todo o Universo pelas outras luzes do poder, e acabaria encontrando no planeta Noc a luz da compaixão, e ao lado de um senhor daquele povo chamado Natromo, a utilizaria para criar a cor púrpura, o anel do poder da tribo indico. Depois, ele decidiu capturar Atrus, o líder dos Cinco Invertidos, que havia fugido do planeta Esmalte, e logo conseguiu prendê-lo. Porém, o criminoso ainda revelaria a mesma profecia ao nosso personagem, e logo, ele foi tomado pelo medo, temendo que a sua vida chegasse ao fim brevemente. Aproveitando-se da situação, Atrócitos enfraqueceu o poder do Anel da Vontade, e colocou medo no coração do Lanterna Verde, para conseguir escapar e atacá-lo com brutalidade. Prestes a morrer, Sur teve que escolher o seu sucessor como Lanterna Verde, o piloto Hal Jordan da Terra. Enquanto isso, Atrus foi atrás de um humano chamado William Hand, pretendendo sugar a energia sombria que existia dentro dele. Porém, o alienígena seria impedido pelo novo Lanterna Verde do Setor 2814, Hal Jordan da Terra, aliado de seu instrutor sinestro, o maior Lanterna Verde de todos os tempos. Mas, o apetrecho que Atrus carregava acabou caindo, e William se aproveitou para tomá-lo. Capítulo 2 Crepúsculo O cair da noite Anos se passaram até que William Hand decidisse colocar o seu plano em prática, aproveitando-se de uma fase do Universo DC, em que alguns dos maiores heróis da Terra haviam morrido, como Batman, morto pelos raios Omega de Dark Sight, o Caçador de Marte, morto por supervilões, além do Besouro Azul Ted Kord, dos heróis da Sociedade da Justiça da América, Atomo, Doutor Meia-Noite e Sandman, e além de muitos outros personagens, como a filha de Alan Scott, o Fera Buana, o Que Estão, o Homem Elástico e o Rapina. Depois de anos como inimigo jurado dos Lanternas, atacando diversas vezes o herói, William acabaria sendo convocado pelo Guardião do Universo, que havia sido atacado pelo Antimonitor, o Scar convocado, William acabaria se tornando o Arauto de Necron, o Mão Negra, o líder de um exército de mortos-vivos, a tropa dos Lanternas Negros, uma equipe destinada em fazer com que aqueles que morressem, permanecessem mortos. Isso aconteceu porque originalmente nos quadrinhos, quando um personagem morria, ele não retornava, como por exemplo, o Lanterna Verde Abensur. Porém, após a revista Morte e o Retorno de Superman, a morte de Super Series se tornaria banalizada naquele universo, com diversos personagens retornando dos mortos, como o Batman, que na verdade não havia morrido e se interportado para o passado, ou o antigo Lanterna Verde Hal Jordan, que após ser morto enquanto estava possuído pela entidade do medo Paralax, voltou à vida como sendo o Espectro. A tropa das Lanternas Negros era controlada diretamente pelo poderoso Necron, soberano da dimensão das almas e antigo inimigo jurado dos Lanternas Verdes, que pretendia, com a sua nova tropa, trazer a verdadeira escuridão para o universo. Sendo assim, por ser o Senhor da Morte, sua tropa não poderia ser derrotada em combate, pois suas almas o pertenciam. Escolhendo como base o planeta Riot no setor 666, conseguiriam controlar um exército de super-seres, revivendo sobre seu comando dezenas de heróis e vilões daquele mundo, como o Caçador de Marte, o Aquaman, o Nuclear, e até mesmo o corpo de Boston Branch, o Dead Man. Além disso, no túmulo sagrado dos Lanternas Verdes Mortos, diversos anéis do poder surgiriam, para tentar transformar os falecidos em Lanternas Negros. Para impedir que seus antigos aliados se tornassem seus novos inimigos, Kyrainer, Guy Gardner, Killowog, e a tropa dos Lanternas Verdes, tem que lutar contra os anéis? Mas depois de tanto esforço, foi tudo em vão? Pois logo, os falecidos Cavaleiros Esmeralda se tornariam os detentores do Anel Negro. Dentre os inimigos estava Jade, a filha do Lanterna Verde, Alan Scott, e namorada do Lanterna Verde, Kylo Renner. Embora ainda amasse, Kyrainer tinha que extinguir a luz negra, e impedir que a noite mais densa consumisse o universo. E assim, ele foi forçado a atacar ela, e os outros Lanternas Negros com carga total. Enquanto isso na Terra, os Lanternas Negros utilizaram o antigo herói Homem Elástico, e sua esposa Sue Dibney, para atacar com força total, o Gavião Negro e a Mulher Gavião, conseguindo matar a heroína. Lutando por sua vida, o Gavião Negro tenta atacar as duas ameaças, mas logo percebe que não tinha a menor chance, visto que seus oponentes não poderiam ser derrotados. E assim, o herói também acaba sendo assassinado, tornando-se um Lanterna Negro. Já em Marte, o Caçador de Marte é escolhido pelo Anel do Poder Negro, e revivido, para também se tornar um novo membro, da tropa dos Lanternas Negros. Vindo direto para a Terra, mais precisamente para Gotham, o Caçador de Marte atacou brutalmente, com as suas super habilidades, o Lanterna Verde Hal Jordan, e o Flash Barry Allen. Entrando em uma intensa luta contra os heróis, o Marciano utilizaria todos os seus poderes, incluindo controle mental, conseguindo controlar a mente de Flash, para fazer com que ele atacasse brutalmente Hal Jordan, continuando uma intensa luta de proporções épicas pela cidade de Gotham. Enquanto isso, em Oa, os Guardiões perceberam que a Guerra das Luzes havia se iniciado, com as tropas do Anel do Poder em diversos mundos, iniciando batalhas entre si. O Agente Laranja estava atacando remotamente à distância, os Lanternas Azuis como uma projeção astral. Enquanto isso, a tropa sinestro atacava as Safiras Estrelas, enquanto as Lanternas Verdes estavam lutando com força total contra os Lanternas Vermelhos. Aproveitando-se da distração dos Guardiões do Universo, Skar atacou brutalmente um Guardião, e logo, conseguiu rapidamente aprisionar todos os outros. Questionado pelos seres ancestrais, Skar revelou que traiu seus próprios aliados, pois se os Caçadores não tinham funcionado, e nem os Lanternas Verdes estavam funcionando, a única coisa que jamais poderia falhar, era a morte, e por isso, ele estava ajudando o Necron para trazer a noite maior, mais densa e destruir o mundo. Capítulo 3, Preparando a Escuridão Na Terra, a Rainha Mero estava chorando ao lado do Aqualédia, no túmulo de seu antigo amado, o antigo herói e guerreiro de Atlântida, Aquaman. De repente, o herói acabou voltando à vida, mas agora, ele estava sob o controle do Mão Negra, se assemelhando a um zumbi, tornando-se um Lanterna Negro. Além disso, Tula, a ex-namorada de Gart, o Aqualédia, também retornou, e acabou atacando com brutalidade o nosso herói. Completamente ensandecido, Aquaman ataca Mera, iniciando uma intensa luta, chegando até mesmo a usar os seus dons de telepatia com animais marinhos, para trucidar completamente a tropa real de Atlântida. Sem alternativas, Aqualédia é forçado a congelar Tula, e Mera a destrói utilizando seu tridente. Porém, surpreendentemente, Tula não morreria, revelando a Mera que a morte não viria proclamar a alma de um Lanterna Negro. Em seguida, Tula atacaria com imensa brutalidade o Aqualédia, e o mataria com as suas próprias mãos. Com a alma do herói indo para a dimensão das almas de Necron, o Aqualédia também seria recrutado para se tornar um membro da tropa dos Lanternas Negros. E sendo assim, ficou claro para Mera que não havia escapatória. Ela poderia fugir, mas de qualquer forma, os imortais Lanterna da Morte venceriam e aumentariam o seu exército. Enquanto isso, Flash e Lanterna Verde continuaram a sua luta contra o Caçador de Marte, descobrindo que o vilão não estava sozinho, pois ao seu lado estavam outros heróis caídos em combate, a Mulher Gavião, o Homem Elástico, o Gavião Negro e o Nuclear Original Ronald Raymond. Entretanto, de repente um novo herói também surgiria, Ray Palmer, o átomo, que revelou que havia se infiltrado dentro do anel do poder negro do Gavião Negro. Segundo o microscópico herói, ele jamais viu na sua vida uma arma daquelas, revelando que a estrutura do anel era basicamente matéria escura, com poros semelhantes a ossos, repleto de micro buracos negros de onde surgia a sua força. Enquanto isso, na sala da justiça, alguém usa o código do Aquaman para pedir suporte para a Liga da Justiça, e o segundo nuclear decidirá até lá para descobrir quem havia emitido o chamado, já que o Aquaman estava morto, e diversos locais pelo mundo estavam imersos no caos, como Smallville, Gotham, e até a cidade perdida de Kandak, que voltou a ter problemas com o retorno dos mortos do Lanterna Negro, Adão Negro. Se movimentando pelas sombras, Mera apareceria e atacaria o herói pelas costas com seu tredente, pensando que ele também era um Lanterna Sombri. Percebendo que aquele era o segundo nuclear e não o primeiro, Mera revelou o motivo de ter pedido ajuda. A Liga da Justiça guardava os cadáveres de seus maiores vilões, como o Copperhead e o Dr. Luz, e se esses vilões também fossem recrutados para se tornarem Lanternas Negras, os heróis remanescentes teriam sérios problemas. Voltando para Gotham City, os três heróis começariam a lutar incansavelmente contra seus inimigos, mas logo, o Homem Elágico percebeu que o átomo carregava uma imensa culpa por não ter impedido a morte do Gavião Negro, e de também não ter conseguido impedir que a sua amada Jean Lauren acabasse matando a esposa do herói alongado. Subitamente, a Indigo 1, a líder dos Lanternas Roxos, aparece e auxilia os heróis a enfrentar os Lanternas Negras. Usando seu anel da compaixão, a Indigo 1 estava completamente tomada pela força da vontade, e assim foi capaz de manifestar em seu anel a luz verde, conseguindo dessa forma, finalmente matar todos aqueles Lanternas Negras, extinguindo a escuridão com a união do brilho de seus anéis do poder. Dessa forma, descobriríamos um jeito de derrotar parcialmente os antigos oponentes invencíveis. Os heróis poderiam novamente agora ter esperança que conseguiriam derrotar os seus nefastos oponentes, e que logo, um dia mais claro chegaria. Capítulo 4 Uma Luz no Fim do Túnel Usando seu anel do poder, a Indigo 1 revela uma habilidade única, teletransporte, conseguindo levar o Lanterna Verde, o Átomo e o Flash direto para a Sala da Justiça, explicando um pouco sobre o que seria a noite mais densa, e o papel das luzes do poder. A Lanterna Púrpura sabia disso, pois um dos criadores da tribo Indigo foi Abinsu, que criou a tropa com o propósito de ajudar os Lanternas na noite mais densa, e assim, ela já sabia qual papel tinha que desempenhar. De repente, os heróis falecidos acabaram ressurgindo, revelando que apenas duas luzes do poder não seriam suficientes para conseguir iluminar a escuridão. Percebendo isso, a Lanterna Púrpura decidiu teletransportar Hal Jordan para se agrupar às outras luzes do poder, e assim, junto dos outros espectros, conseguir derrotar de vez o Exército da Morte. Mas, enquanto faziam isso, os Anéis Negros conseguiram atingir a Sala da Justiça, e reviveram como Cavaleiros do Espectro da Morte alguns dos vilões mais perigosos já enfrentados pela Liga. Para detê-los, Mera, o segundo nuclear, o Átomo, e o Flash, foram forçados a entrar em um intenso combate contra seus oponentes imortais. Os dois heróis nucleares começaram uma intensa luta, que terminou com o Nuclear Sombrio conseguindo separar as duas partes de seu oponente do segundo nuclear, decidindo matá-los um por um. Assim, o vilão atacou Gehenna e seu namorado Jason tentou impedi-lo, quando acabou se fundindo ao Nuclear Sombrio. Sem alternativas, Jason foi forçado a ver diante de seus olhos sua amada morrer enforcada pelo vilão. Mas, felizmente ele acabaria se manifestando no corpo do Nuclear Sombrio, dando tempo suficiente para que o Átomo conseguisse teletransportar Mera e Flash da sala de justiça para o centro da cidade, utilizando somente uma linha telefônica. Enquanto isso, na cidade, a luta continuava, com os heróis contando, inclusive, com a ajuda do espantalho, que se opôs a Israel, dizendo que nada o causava medo. Algumas quadras dali, membros da Sociedade da Justiça e da Liga da Justiça, e até dos jovens titãs, estavam lutando com imensa fúria para conseguir derrotar ou ao menos impedir os Lanternas Negros. A Mulher Maravilha tentaria derrotá-los utilizando todas as suas habilidades de combate em Amazonas, enquanto a Canário Negro e o Arqueiro Verde estavam protegendo os civis. Felizmente, um herói peso pesado apareceu, o Lanterna Verde Alan Scott, que tentou usar o seu Anel do Poder ilimitado para vaporizar os Lanternas Negros. Gostando muita energia de seu anel, o herói não conseguiu iluminar aquela noite tão densa, e logo, os Lanternas Negros conseguiram se reagrupar e atacaram com força total. Grant Emerson, o segundo herói átomo, entrou em uma poderosa luta contra seu pai, o herói átomo, da Sociedade da Justiça da América, que havia sido revivido por Necron como um Lanterna Sombrio. Recebendo a ajuda do microscópico herói Rei Palmer, Grant acabaria sendo assassinado por um Lanterna Negro. Chorando pela perda de seu amigo, Palmer logo descobriu quem havia o matado, sua amada, Jean Lauren, que havia sido revivida com uma nova Lanterna Negra. Assim, em meio a esse imenso caos, aquela noite mais densa ainda estava longe de seu fim. Bem, jovem herói, esse foi o nosso vídeo de hoje, contando a primeira parte do nosso vídeo em três partes sobre a noite mais densa, o evento mais importante da mitologia dos Lanternas Verdes. Se você gostou desse vídeo, clica na manopla do YouTube e deixe aquele seu super like, jovem herói. Para mais vídeos, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Escarapleche! Eu já fiz outros vídeos sobre a mitologia dos Lanternas Verdes e você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.